Morreu na última segunda-feira, dia 13, o ator norte-americano Isaac Capp, de 42 anos, que atuou em filmes como O Exterminador do Futuro, A Salvação, em 2009, e Thor, em 2011. As informações foram divulgadas pelo Trimzer. A polícia confirmou que Isaac se jogou da Train West Road, uma ponte que fica no estado da Arizona. Seu corpo caiu no quilômetro 40 da estrada interestadual, onde ele foi atingido por uma picape que passava em alta velocidade pelo local. Ninguém mais no local ficou ferido. Testemunhas que passaram pelo local disseram que tentaram convencer Isaac a não pular, mas as tentativas foram em vão. No Instagram, onde conta com pouco mais de 5 mil seguidores, as fotos foram deletadas e consta apenas uma carta de despedida, na qual Isaac diz que não foi um homem bom. No passado, o ator se envolveu em polêmicas com acusações de que teria tentado asfixiar Paris Jackson, filha de Michael Jackson, durante uma festa entre amigos, e também de ter acusado o ator de Seth Green de pedofilia. E você, já assistiu filmes que tinham o ator Isaac? Comente aqui abaixo, é muito importante seu comentário. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!